Fala galera, é o Velto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui galera, pra falar aqui a média de consumo da FASER 250 Blue Flex Essa aqui é no 2013 e 2014 né, até o momento eu enchi o tanque dela, semana passada né, faz uma semana que eu tô andando com ela E eu andando normal né cara, pegando o BR 140, 150 na BR, uso na cidade também né, e bateu reserva nela aqui já né E até o momento eu andei 345 km com o tanque, o tanque dela, desse modelo aqui é de 19.2 litros né Então até o momento eu andei 345, se esse aqui fosse o final né, dela, fosse só isso aí Ela teria dado 345 divididos por 19.2, daria uma média de 17,96 km por litro né Só que acontece o seguinte, eu já andei nela aqui ó, 26 km na reserva, tá piscando aqui, já andei 26 km na reserva Eu já cheguei a andar com essa moto aqui, até uns 60, 62 km na reserva Eu lembro que foi bem daquela época do, acho que foi em 2018 né, que teve lá a greve dos caminhoneiros né Aí eu acabei ficando sem gasolina e fui indo com a moto até onde dava na reserva, então andei uns 60 km na reserva com ela Então vamos dizer assim, de 345 eu tiro, eu somo mais uns 40 km aqui né Vamos supor que se fosse 345 mais uns 40 km né, daria uns 385 Isso divididos por 19.2, daria valor de 20 km por litro Tá pesquisando bem isso aqui na internet galera, e era mais ou menos a média que ela faz né A autonomia dela é de um tanque de 500 km, então com um tanque você faria 500 km 500 divididos por 19.2, daria 26 km Eu vi em vários lugares né, várias revistas de moto, duas rodas, várias revistas de moto falando que essa é realmente a média de consumo desse modelo aqui Então seria a variante de 23 a 26 km A minha que até 345 fez 17 e pouquinho né, que eu não vou andar mais O certo né, era você acabar fazendo a média até acabar a gasolina Mas como eu preciso andar durante a semana pra ir trabalhar com ela, não vou conseguir tirar essa média ali até acabar a gasolina Mas então, a minha phaser né, tá fazendo em média mais ou menos uns 20 km, vamos colocar assim, 20 km por litro né Tá bom demais né galera Eu uso essa moto aqui todo dia, desde 2014, desde que eu comprei ela né, então a motinha tá boa pra caramba É, eu vou lá abastecer, vamos ver quanto a gente vai gastar pra abastecer né Ó, 345 345 É a Que eu andei até agora né Vamos ver até o posto, quantos mais caminhos eu vou andar né Pra gente tirar um pouquinho mais da média, pra subir um pouquinho mais né E como eu falo pra vocês, eu andando acelerado né cara, não andando devagar Não andando a, a 80 km por hora na BR né cara, andando normal mesmo cara Como sempre ando ó, cortando o giro na motinha Vou lá no posto, abastecer, ver quanto que eu vou gastar pra abastecer né E, seria mais ou menos assim essa média cara, eu acho que é uma motinha que vale a pena mesmo Fazer uns 20, 25 km por litro né Que nem os caras falam que faz 26 km É, por litro né, na phaser Mas é andando assim né cara, em quinta Assim ó, em quinta A 50 por hora ó Aí você vai fazer mesmo cara Agora, que eu vi já Antes de eu gravar vídeo aqui pro, pro YouTube né Eu já tinha visto alguns vídeos anteriores né Os caras falando que fazia essa média de 30 e tal Mas que que era, o cara andando assim cara Aí né Na real mesmo, quem que anda de moto no dia a dia assim Você não anda assim né cara Você anda a, nessa velocidade aqui devagarzinho assim Como se tá, dando um rolê, alguma coisa assim Mas como se tá do dia a dia né Você acelera mesmo a parada Porque você quer ir rápido pra chegar no trampo Ou o compromisso que tem que fazer Então, né E geralmente Eu pego BR todo dia Então essa média praticamente foi na BR e na cidade junto né Então pra mim tá bom Vale muito a pena Ó, já andei um km a mais hein Fazendo 17 Se eu andasse na manha mesmo Devagarzinho cara Fazia uns 20, 25 e pouco né Imagina 17 andando acelerados na BR Todo dia Andando de boa na cidade Vai fazer essa média mesmo de 26 Pra fechar 500 km com um tanque né Daria pra fazer tranquilo Mas, nós não andamos assim né Então esse vídeo aqui É, o consumo real da fez na minha mão né cara Como que eu ando dia a dia né Não adiantava nada Eu pegar e fazer Tirar a média aqui Colecher o tanque E andar A 50 por hora na cidade 80 por hora na BR E falar que a minha Que a minha fez Fez 30 km por litro Sendo que eu sei que ela não faz isso né cara Vou passar pra vocês aqui Um dado incorreto né Aí a rogeteira Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Como é ruim aqui Os caras fecharam lá Lá que era a entrada Pro pessoal que ia ir pra Reto aqui Aí o pessoal tem que vir aqui Pra entrar aqui Que daí já era uma confusãozinha né Aí tudo varia também né Como eu falei pra vocês Tudo depende do consumo Tanto da moto Do carro né Que eu não fiz aquele vídeo lá Do golzinho Enquanto que o meu golzinho Tava consumindo né Depende de tudo Pneu que tá calibrado Como que você anda Na mão que você anda né Se você anda acelerado Com a moto Acelerado com o carro Essa gasolina que você põe É boa também né Tem todas essas coisas assim né cara Bem antes de eu gravar vídeo Pro YouTube Eu lembro que eu cheguei a fazer Nela acho que foi uns É uns 400 km com o tanque Eu enchi o tanque Acho que foi num sábado né Saí no final de semana Pro rolê Tranquilo É Acho que uma semana depois Acabou a gasolina Cheguei na reserva Mas também não deixei acabar Como aqui né E cheguei a fazer uns 400 km Por 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 litro né Por litro 400 km com o tanque Desculpa Mas então é essa média mesmo Cara Até É bom você saber né Tá sempre acompanhando Isso aí pra saber se a moto Tá bem Tá ruim né É sempre válido Obrigado nesse posto Que eu sempre venho né cara Abasteço o golzinho aqui também Vamos dizer assim É um posto de confiança Confiança né cara Eu sempre abasteço aqui Já tive alguns problemas Com gasolina Em outros postos né Então a gente tem que manter Olha lá Será que é um golzinho Ou a Paraty mano Uma saveirinha O que vocês acham Olha aquele farolzinho ali ó Ah Paraty ó Aquele farol Aquele pisca Branquinho ali ó Que da hora Ou não também né mano Putz Agora que eu vendo de perto Que eu vendo na internet Achava legal né Agora vendo de perto Assim não sei Não sei muito Parar pra abastecer ali Vamos ver quanto que a gente vai gastar Pra abastecer né Chegou a 348 Ah dá pra fazer um Acho que uns Uns 380 390 cara O certo mesmo Era colocar uma Pegar uma 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 gasolina reserva né E andar a moto Até que acabaram Que acabar Pegava a garrafinha E colocava aqui Pra você ver Ver quantos que dava Mas Aproveita e calibrar o pneu Beleza meu amigo Completa fazendo um favor Isso pode ser a comum Tá quanto? 4,9? 4,9 Ah beleza Pra completar por gentileza Pagar no cartão Nada aí Pode ir lá Ou tem que aguardar Esperar né É? Então beleza Eita Derrubando tudo Aí tá bom? Beleza Tá certo Então é isso aí galera Já Calibrei o pneu aqui né Já abasteci Pra você ver como que é as coisas né Ah O tanque dela é de 19 litros Tava na reserva Como falei pra vocês Eu andei 26km na reserva Enchi o tanque ali Deu 13 litros pra encher cara Então Ah Não confio muito né Não acredito que tinha Praticamente quase 6 litros Na reserva ali Já começou a A dar sinal Porque a reserva dela é de 4,5 né Desse modelo aqui Os modelos mais novos A reserva é menos Acho que é 3 e 3 e pouco acho né E o tanque também tem menor Capacidade Mas tá bom o consumo cara Eu acho que tá Tá valendo a pena Motinho boa cara Depois eu queria fazer um vídeo Falando sobre o A minha opinião sobre a Faze Os B.O. que eu já tive com a Faze também Da mesma forma que eu fiz pro Golzinho né Pro Goletinha lá Vou fazer aqui pra moto também Mas pra mim Tá bom aqui o consumo dela cara Então praticamente Uma vez por semana Eu encho o tanque dela Que gasta 50 Pra encher o tanque né Dependendo de quanto que tinha ainda Ao que eu fui abastecer Então eu fiquei nessa média aí De 50 por semana Vai lá vai Dizer que eu Gasto então 50 por semana E ano 400km Orra Tá bom demais né Tá bom demais né Bom demais né Então a minha Faze aqui Que essa média que eu fiz com vocês Tirou Era pra tirar uns 20 né 20 e poucos lá Que eu falei pra vocês Não fui até o final da reserva dela Dá pra fazer uns 25 eu acho Ali uns 20, 25 Fica entre essa média mesmo ali De reserva da moto Cara Acho que não faz Muito mais do que isso Se você fazer um uso normal da moto Como eu falei pra vocês Não adianta nada o cara fazer a média Andando a 80 por hora Como eu falei Aí não Você não tá tirando média né Que ninguém anda só assim com a moto né Normalmente você anda acelerado né Mas na ciclovia tio Tá louco Como eu falei pra vocês Eu vejo muita história mano Até hoje eu nunca consegui fazer né Os caras falando que fazia 35 na Faze Ah Eu tenho uma Faze Eu fazia 30, 35 na Faze Eu falei Caramba cara Tem uma minha moto ali Tá com o tanque furado né Porque eu nunca cheguei a fazer isso Essa média né Eu acho que eu tinha feito uns 27 Ali como eu falei pra vocês Que é a média normal Que eu já vi em vários Que eu falei pra vocês Na hora que eu pesquisei né Em várias revistas falaram Que essa é a média cara Mais do que isso aí Eu meio que desconfio né cara Mas O pessoal fala né Eu Acredito que Se eu tivesse feito Até acabar Que a gasolina mesmo Eu ia ter feito uns 25 Mas tá bom demais Então é isso aí galera Valeu Obrigado por vocês terem vindo comigo Nesse vídeo aí Não esquece De deixar o like Não esquece De comentar ali né O que vocês acharam do vídeo Se A média está boa Dessa minha moto que fez Ou se está muito ruim É Vocês acham que faz mais Ou se você tem uma Faze Também aí Quando que a média Que você já fez Pra ter uma base né cara Porque as vezes Eu estou fazendo muito pouco mesmo Então tem alguma coisa de errado Com a moto né Então é isso aí Valeu galera Falou E até o próximo vídeo Tchau tchau